Eu estou ao lado aqui do prefeito inteirino da cidade de Palhano, prefeito Simplício Calvão. Prefeito, não é todo dia que se tem uma eleição suplementar. O senhor estava presidente da Câmara, assumiu agora em dezembro, e já assumiu a responsabilidade e o cargo de prefeito da sua cidade. Não quis concorrer, mas está apoiando o Batista da Mariana juntamente na chapa com o BIE. Queria que o senhor falasse nesse momento que a sua cidade passa, que é a cidade do Palhano. Tudo bom, prefeito? Primeiramente, boa noite a todos, a vocês que vêm nos acompanhar, nos cobrindo um momento tão especial como esse. É um momento que são duas moedas, dois lados, as duas moedas. Um lado triste, pelo ocorrido que vem acontecendo no nosso município, que quem se prejudica é a população palhanense, mas diante dos fatos, nós não podemos baixar a cabeça, temos que enfrentar. Temos uma nova eleição, dia 5 de fevereiro, o nosso grupo se reuniu, vamos dar todo o apoio ao Batista da Mariana, um cara decente, já foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito desse município, e ele precisa ter a chance dele. E eu, como prefeito do PSD, vou dar todo o apoio, sustentabilidade, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo, ter um prefeito eleito. Esse é o meu compromisso, não só com o Batista, mas com o povo do Palhano, buscando e ajudar cada um palhanês que vem vivendo nesse momento tão difícil o nosso município. Bom, prefeito Simplício, a eleição vai ser, a votação vai ser dia 5 de fevereiro. Caso o Batista do Mariano seja eleito, o senhor volta para a presidência da Câmara. E aí, qual a prioridade, qual a prioridade de vocês para com o povo de Palhano? Não, nós temos várias prioridades. Durante essa semana, nós vamos dar entrada na Câmara, com dois projetos muito importantes. Um é o aumento do professor, e é valorizar o professor que não foi valorizado nesses últimos anos. A banda de música, vamos dar um aumento significativo, é um de toda a banda de música. sete anos sem aumento. Vamos ver a classe da saúde também, que é sete anos sem aumento. Nós precisamos olhar, de fato, para o nosso funcionalismo público, que vem sendo esquecido nesses últimos anos, através do governo do PT, que se instalou no nosso município. Qual a avaliação do maior líder do PSD no Ceará, Domingos Filho, nesse momento? Rapaz, um cara sensato, muito forte no estado do Ceará, uma pessoa que a cada ano vem crescendo, com sua política forte e honesta. É isso que faz o político crescer. O fato de honestidade foi um compromisso que eu fiz, mal o Chico do Joaquimzinho. Ele confiou na minha pessoa, ajudou toda a sua força na minha pessoa. É o compromisso, a responsabilidade, que fez com que eu chegasse nesse momento. Não foi só o fato da tragédia que ocorreu, mas ele confiou todo o apoio político na minha pessoa. Ok, prefeito, nós estamos falando aqui pela Rádio Vale do Jaguaribe de Limoeiro do Norte, Costa Leste de Beberibe de Morada Nova, Costa Leste de Beberibe e Caissara de Morada Nova, e também para o programa Ceará em Falta do Kennedy Linhares. Deixei sua mensagem para o povo do Vale Jaguaribano e também para o seu povo do Palhano. dar um abraço a cada um que mora no Vale Jaguaribe, que leva essa mensagem aos palhanenses que nos acompanham, um pouco de compreensão, e eu tenho certeza, eu vou dar tudo de mim para poder dar dignidade ao povo palhanense. Esse é o compromisso do vereador Simplício, do presidente Simplício e do prefeito Simplício. Muito obrigado ao Vale do Jaguaribe, ao povo palhanense, eu só tenho gratidão. Obrigado, prefeito, sucesso, felicidade e boa sorte. Muito obrigado. Brasil Maia da Neste de Palhano, no Ceará, com o prefeito Interino Simplício, para o programa Ceará em Falta.